Quem costuma viajar de avião tem que ficar atento, viu? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou agora, agora há pouco mesmo, as novas regras do setor. Entre as principais mudanças tem a cobrança por malas despachadas. Exatamente isso, vai viajar e vai despachar a mala na hora do check-in, ó, vai pagar mais por isso. Melissa Alcântara tá ao vivo no aeroporto de Rio Preto e tem os detalhes pra gente. Vem, Melissa, bom dia. Olá, Casa Grande, bom dia, pois é. A gente andou conversando com o pessoal aqui pelo aeroporto, o pessoal parece que ainda não entendeu muito bem como é que isso vai ficar. Alguns acham que vai ser bom, outros nem tanto. Então, o Vinícius Del Rio vai tentar explicar pra gente, ele quer a gente de viagens. Vinícius, afinal de contas, é uma mudança boa ou ruim? Olha, a mudança, o projeto, ele é muito bom e vai favorecer aqueles que realmente não utilizam bagagem na hora de fazer a viagem aérea, né? Então, a ideia é justamente ter essa liberdade da companhia cobrar ou não e com isso baratear o custo da passagem aérea, que é o que já acontece em muitos países afora, né? E com isso reduzir o valor e ter a oportunidade de maior número de passageiros fazer a viagem de avião. Teoricamente, hoje, quem despacha bagagem e quem não despacha paga da mesma forma. E isso que iria mudar? Justamente. A partir de 2018, que ainda vai ter um tempo pra ser adequado a essas normas, né? A partir de 2018, quem não for despachar bagagem vai pagar um valor menor na passagem aérea do que aqueles que forem despachar bagagem. Daí, conforme o número de bagagem a ser despachada, o valor vai se aumentando conforme a quantidade. O que vai mudar? Que cuidados o passageiro vai ter que ter a partir de agora? Tentar economizar, né? Não levar tudo. Tentar economizar porque, justamente, ele reduzindo o número de bagagem na viagem, ele vai conseguir reduzir, com esse novo projeto, o valor da passagem dele. E quem vai ser atingido? Todos os passageiros, na verdade, né? Mas aqueles que, normalmente, são 35% do número de passageiros que não utilizam bagagem nos voos, esses vão ser maior beneficiados porque eles não vão pagar as bagagens adicionais que hoje é cobrada pra todo mundo, né? Tá ok, Vinícius. Muito obrigada. E o que a gente espera, não é, Casa Grande? É que haja, de fato, essa redução no preço das passagens. Voltamos com você. Que, sinceramente, eu acho muito difícil, viu, Mel? Como vai funcionar? Só pra você que tá em casa entender melhor. Hoje, quem vai fazer uma viagem aí, nacional, tem o direito de despachar, né, Melissa? Uma bagagem com 23 quilos, que é aquela que a gente faz ali a entrega na hora do check-in. Com a mudança, quem for despachar essa bagagem vai ter que pagar a mais por ela. Por outro lado, a bagagem de mão, que é aquela que a gente leva dentro do avião com a gente, no bagageiro superior, hoje tem limite de 5 quilos. Com a mudança, o limite será de 10 quilos. Então, essa é a mudança. São duas visões, a positiva, a otimista e a pessimista, né, Mel? A otimista é que, dessa forma, a passagem vai cair. Mas a pessimista é que uma cobrança a mais vai ser feita por um serviço. Eu, infelizmente, olhando pro cenário, do atual cenário aí das empresas aéreas, eu acho que, na verdade, vai ficar mais caro pro passageiro. Vou torcer pra estar errado justamente por conta dessas medidas que começam a valer a partir de 2017, do dia 14 de março de 2017, que é quando já está autorizado a isso. E como o nosso especialista falou, a partir de 2018, aí sim isso deve ser colocado em prática de fato. Melissa, obrigado pela participação. Bom dia pra você.